Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carro solo rapaziada Galera, é... né, os glitzinhos tá dando uma... tá ficando meio escarço né Os glitzinhos de duplicar tá dando uma sumida, dei uns hotfix brabo aí Hoje teve uma atualização, né, enfim, eu dei umas testadas aí galera Eu tenho um glitzinho de duplicar massivo pessoal, a cada dois minutos Só que é o seguinte, é um esqueminha que eu preciso tá trazendo com o tiozão noob Tá bom galera, eu vou tá trazendo esse solo, eu vou entrar em contato com o tiozão lá E a gente vai ver se a gente grava aí pros nossos canais, tá bom pessoal Tem um solo massivão, massivão, solo não né, tem um massivão de dois minutos funcionando Tá bom, o resto tá tudo pateado, tá bom galera, aparentemente tá né Eu testei umas paradas aí, não funcionou não Então eu vou tá trazendo esse solo aqui, já pra vocês irem adiantando E eu vou ver aí o nosso amigo e parceiro tiozão noob se nós tá gravando massivão aí Tá bom pessoal Então é o seguinte Esse método aqui galera, é... vou começar pelos requisitos, eu estou numa sessão de convite Beleza? Desculpa aí pessoal, tô com... Pulmão meu pesado A gente vai ter que ter o modo de mira diferente, tá bom pessoal Eu estou usando mira livre assistida Ou vocês mudam o modo de mira lá no modo história Ou vocês mudam o modo de mira no criador Tá bom pessoal A gente vai ter que dar um joy com o modo de mira diferente no amigo Para poder dar aquele teleporte de missão Sim, é obrigatório nesse glitch aqui Porque senão não sai de dentro do apartamento, beleza? Pessoal, a gente vai utilizar aqui nesse método O bunker, tá bom E o centro de operação móvel, tá galera? A gente vai usar o bunker aqui Tá, precisa ter um bunker, beleza Tem um bunker, tá bom A gente vai precisar também ter uma boate, tá bom A gente vai precisar ter também uma boate Pelo menos uma garagem, né E na garagem carros gratuitos ou motos fágio que você vai perder Tá bom pessoal É interessante aí que você deixe carros sabendo que você vai perder Porque esse glitch duplica com placas limpas Tá bom pessoal Então faça aí do jeitinho que eu tô falando Para não dar erro, beleza? Centro de operação móvel, galera A gente vai precisar ter no espaço 3 Armazém pessoal de veículo, tá bom? Para a gente colocar o carro que a gente quer duplicar aqui dentro Show? Beleza Galera, mais uma coisinha aqui no centro de operação móvel Para a gente poder fazer dessa forma, a gente vai ter que ter o roller personalizado, tá bom? Porque senão, onde a gente vai colocar o carro, ele não vai aparecer a bolinha do com, beleza? Então a gente deixa essa frente aqui Se for essa antiga aqui, não vai dar certo dessa forma aqui Beleza? Show de bola? Tá Galera, a gente vai precisar ter o Eclipse Tower Que é aquele apartamento de luxo Que ele faz aquela modificação dentro dele Que é A personalização lá do estilo do apartamento Sabe? Para mudar, deixar o apartamento Então esses apartamentos Que tem esse tipo de personalização É o apartamento que a gente precisa utilizar aqui nesse método Tá bom? Senão acaba, não vai funcionar Tá bom? E a gente precisa ter um golpe do Lester em andamento lá no apartamento também Beleza? Ah, é muita coisa? Parece ser, galera Mas o glitchzinho é fácil, não tem dificuldade Tem que ter, né? Infelizmente, hoje em dia no GTA Você precisa já ter dinheiro Para fazer mais dinheiro, né? Caso quem não tem aí é Ato 2 Então, enfim, galera Eu não tenho nenhum tipo de glitch assim Que ganhe uma grana monstra aí Para a iniciante Mas eu vou ver se eu consigo começar a trazer umas paradinhas Para a iniciante aí Mesmo que não ganhe muito Mas de pouquinho em pouquinho Né? Como tem o ditado aí A galinha enche o papo, tá? Pessoal É... Ó Entrei no carro Se der a opção ali em cima de seta para a direita Para armazenar o carro No centro de operação móvel Beleza, tá bom? Sai daí, mensagem Tá louco? Tá me atrasando, doido Deixa eu ver Não vai sair daí, não? Meu Deusa Ó, vamos ver Desci do carro Tá a bolinha ali do com, tá? Vou entrar no carro Tem que aparecer seta para a direita Para armazenar no com Então a gente... Aí, ó Tô na posição correta, tá? A gente coloca o carro aqui Na posição correta, beleza? Galera A gente também precisa aqui no menu de interação Deixar a opção de ocultar Serviços Deixa aqui personalizado E os demais em exibir Evento Deixa aqui personalizado E os demais em exibir Outros Mesma coisa Tá bom? Por quê? Para a gente poder dar esse teleporte de missão aqui, ó A gente vai vir E vai se teletransportar Para É... Uma missão aqui perto Do nosso Eclipse Tower Eu tenho aqui em cima do... Do... Do apartamento Mas eu vou usar essa daqui Que tem para todo mundo Tá bom, galera? Aquela ali é criada pelo jogador Tá bom? Eu vou iniciar aqui, pessoal Opa, deu erro Eu, hein? De novo Vamos vir aqui, ó Vou fazer aquele teleporte Tá bom, galera? O que é o teleporte? A gente inicia Vem aqui Tá aí Eu tô gravando no Xbox Tá bom, pessoal? Mas o método funciona para o PS4 Da mesma forma, tá bom? Vamos dar um join no amigo Com o modo de mira diferente Eu já testei Antes E o meu amigo MacGyver aqui Tem o modo diferente É... O modo de mira diferente Que o meu Então Quando eu vi a mensagem de alerta Eu vou confirmar o primeiro alerta E vou cancelar O segundo Confirma o primeiro E cancela o segundo A gente vai ser expulso E pronto, tá, galera? A gente já vai aparecer Onde está a missão aqui E eu vou dar uma acelerada No vídeo Chegando lá no apartamento Eu volto com vocês Galera Chegando aqui no nosso apartamento de luxo Como eu disse A gente tem que ter essa opção aqui Galera, ó Deixa eu me aposentar aqui, tá, pessoal? Fica aposentado, tá, galera? Não fica registrado como nada Beleza? Tem que ter essa opção aqui O estilo do apartamento Pra poder definir aqui O estilo dele Como se ele fica bonito amadeirado E tal Tem vários tipos aí De De formas de deixar Pessoal, aqui é o seguinte Vamos segurar Start, né? O botão Options Vamos dar seta pra direita E soltar o Start na sequência Tá bom? Seta pra direita E soltar o Start De primeira, tá? Tem que acontecer o quê? Tem que dar um zoom no painel Como fez aqui E o menu Aqui aparecer Tá bom? Simples assim Tá? Agora a gente vem Kit criminal Tá bom? Clicou em Kit criminal Beleza Dá um cliquezinho aqui Em pacote tubarão Tá bom? Abriu aqui Pode voltar Volta tudo E agora aperta o menu de interação Vai vir estilo do apartamento E a gente vai passar o cursor aqui Em cima dos estilos Frisando Que eu preciso já ter É aqui O painel aqui Com alguma missão em andamento Tá? Tem que estar em andamento Não pode estar nem no início E nem no final No meio Beleza? A gente clica aqui em algum estilinho Tá bom? Vai dar uma piscada Ainda não bugou A gente vai ter que ficar Clicando nos estilos Pessoal Até parar de piscar Assim Tá bom? Piscou Tá? Aí não deu certo ainda A gente clica de novo Vai fazendo isso Tá bom galera? Até a gente começar a clicar E não dar essa tela preta Essa piscada aí Que fica uma tela preta Aqui pessoal Deu certo Sabe por que galera? Porque eu sei que dá essa piscada Bem rapidinho E já some Tá? Agora pode ver Vou clicando aqui E não pisca mais Estou clicando Não é pra comprar o estilo Tá galera? É só pra clicar Em prévia Beleza? Pronto Já tô bugado Já tô sem o minimapa Posso sair Beleza? Já tô sem o minimapa Agora galera É obrigatório sair daqui No teleporte Tem gente que fala Ô hermano Mas eu não posso usar O buzzer Você pode usar Do bunker pra cá E depois Daqui de dentro Não tem o que fazer Tá bom? Tem que sair pelo teleporte E agora eu vou vir Pra uma missão Perto da minha boate Beleza? Vou clicar aqui nessa daqui O mesmo esquema Eu inicio Tá? Vou vir aqui No amigo Com modo de mira diferente E vou clicar Pra entrar no jogo E aí Vou confirmar A primeira tela E cancelar a segunda Esse aqui já bugou E eu vou em outro Beleza? Deixa eu ir nesse outro Broadzinho aqui Tinha um Broadzinho aqui Esse aqui eu já tinha testado Tá bom? Então beleza pessoal Mesma coisa Confirma a primeira tela E cancela a segunda Tá? Pessoal então aqui dentro É o seguinte A gente vai entrar Num veículo Que a gente vai perder Eu tenho umas motos fagios Aqui beleza? Eu vou acelerar com ela E automaticamente Eu vou ser Eu vou sair lá pra fora De a pé Aconteceu isso Deu certo Galera Aqui a gente Acontece Às vezes do mapa Voltar a aparecer Aí desbugou Mas beleza O glitch funcionou Tá bom? Mas de qualquer forma Se não desbugar Não desbugou meu ainda Então tranquilo também Tá? Vamos fazer o teleporte também Agora a gente vai fazer O teleporte pro bunker Pra duplicar o carro Tá? Tem uma missãozinha aqui Inicia Tá? Vou vir no amigo Já com o modo de mira diferente E aquele mesmo esqueminha Padrão aí Tá bom galera? Clicou pra entrar no jogo Confirma a primeira tela E cancela a segunda Beleza? Galera Então é o seguinte Presta atenção aqui Placa Tá? 055 Beleza? Agora o veículo Vai pegar a placa Daquela motofágica Que eu acelerei lá Da boate Tá bom? Pegou 6, 7,5 Agora a gente desce Do carro Entra no condiapé E sai pela porta Do fundo Tá? Não pode entrar direto Com o carro Beleza? Volta pra dentro do carro Posso sair lá Pela porta do fundo E dar uma setinha Pra direita aqui Vai dar armazém lotado Porque o original Tá aqui dentro Foi o que a gente tirou daqui Então aqui é o seguinte A gente vai confirmar A cópia vai ficar salva No com E o original Que a gente usou inicialmente Pra fazer o glitch Foi parar lá No lugar daquela faixa Lá na boate Então o original Tá lá E a cópia Tá sendo salva aqui No centro de operação Móvel Beleza? Galera Então aqui é o seguinte A gente tá bugado Sem o minimapa Ah, tem como fazer massivo? Não Tem que ir pro criador Trocar de sessão E voltar pra Pra essa sessão aqui Deixa a restauração no bunker E volta pra essa sessão Aqui Vai pro criador Sessão de convite E volta pra cá Galera Tem um comentário aí Eu não lembro o nome do irmão Que falou Ele falou que é Entrar numa missão Numa corrida E ir até Onde faz Escolher o carro O veículo Que vai fazer a corrida E de ir à volta Desburgo o mapa Eu não vou testar aqui Mas testem aí E deixa nos comentários O brother que avisou É... Já fala aí também Nos comentários Que eu fico no seu comentário aí Mas eu peço pra vocês Dê uma testada aí Tá bom? Eu não testei E eu não vou testar agora Beleza? Tô com os vídeos Pra gravar aí Pra vocês aí Tá bom pessoal? Então é isso aí Tá? Vai deixando aquele like Monstro Pra dar aquela fortalecida Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau